Ouvir o grande desafio Com vencida e gabola Me tira, riscou a viola E cantou primeiramente Fazendo bonito a teto E aplaudida de pé Por paz e todos os presentes Me tira com essa vida Compro o resto da torcida Pra acabar com a concorrente Tento a outra em maus pedaços Mentira não deu espaço E atacou diretamente Faço ganhar eleições Dou troféus e galardões Para todos meus clientes Dar ao pobre mais tristeza Dar ao rico mais nobreza É meu trabalho frequente Você entende, te creio Já me quebrar Você deseja Mostre que és competente Esse verso fez o povo Aplaudir, viver de novo E te dar atentemente Verdade com muito jeito Pois a viola no peito Respondeu divinamente Eu não me dou por vencida Apesar da minha torcida Passar pra sua corrente Traidores e traídos Contra mim estão unidos Veio dotos inocentes A verdade A verdade liga e furta Pois quem tem a perna curta Não corre rapidamente Não vou deixar pra depois Vou dar logo o nome aos dois É meu trofo infelizmente Todo mundo foi criado Entre o corpo de jurados E todos os assistentes A festa foi suspendida A verdade saiu erguida Quando alguém deixou ciente Verdade teve mais raça Por isso merece a taça Ninguém pense diferente Não existe outro caminho Devemos ficar quietinhos Pra ser mais inteligente Aceitar a realidade A bancada da verdade Faz doer profundamente